Caras amigas, caros amigos, camaradas, também os há, queria agradecer muito a vossa presença. Começamos hoje uma convenção para a região norte que assenta numa afirmação e numa pergunta. A afirmação é aquela que tem ali, região norte é Europa, e a pergunta também a temos, que Europa no futuro da tua região. Não é segredo para ninguém que temos eleições europeias em maio. O Partido Socialista tem a responsabilidade de preparar a sua proposta política e de envolver a sociedade civil, envolver também os seus militantes, simpatizantes, porventura até alguns antipatizantes, na discussão do seu programa, da sua plataforma política e é isso que fazemos aqui hoje. Eu julgo que é muito claro que quem olhar com olhos de ver para a história da nossa integração europeia, ao longo destes mais de 30 anos, concluirá sem dificuldade que o norte já não é o que era. Foi feito muito e foi feito muito também graças ao investimento e às parcerias que foram dinamizadas no quadro do projeto europeu. E isso vai muito para lá da mobilidade. Tem que ver com infraestruturas de toda a ordem, incluindo algumas que mal se vêem, mas que se sentem, designadamente em matéria de abastecimento de água, saneamento básico, outras coisas verdadeiramente essenciais. A nossa adesão à Europa, além de nos envolver num projeto de paz e de prosperidade à escala europeia, que contribui à escala global para a regulação da globalização, trouxe também para Portugal mais desenvolvimento e mais desenvolvimento sustentável. E por isso a nossa atitude perante o projeto europeu é uma atitude clara de apoio e de comprometimento com o projeto europeu. Não há ambiguidades nisso. Toda a gente conhece que o Partido Socialista esteve nos grandes momentos desta história de integração europeia e é hoje, como sempre, inteiramente fiel ao projeto europeu. Mas se esta é a nossa atitude face ao projeto europeu, também é verdade que temos uma atitude no projeto europeu, que é uma atitude que nos diferencia de outras forças políticas. É uma atitude de exigência no projeto europeu, para que o projeto europeu seja fiel aos seus valores, aos seus desígnios. É uma atitude que luta pelos interesses nacionais e que recusa, portanto, um comportamento de subserviência, como aquele que infelizmente tivemos durante alguns anos na governação do nosso país. E por todas as razões. Uma delas é porque sabemos que isso faz a diferença. Essa outra atitude na Europa faz a diferença. Ao contrário do que nos diziam, que só a subserviência, só o andar de cabeça baixa é que nos permitiria o privilégio de sermos aceitos naquele convívio, o que sabemos é que uma outra atitude na Europa conduz a melhores resultados. Permite-nos desenvolver as nossas escolhas em matéria de política económica e orçamental, virar a página da austeridade. Foi o que fizemos. E permite-nos, com isso, também ganhar prestígio e reconhecimento, que depois se traduz no encerramento de processos por déficit sucessivo, na não aplicação de sanções contra Portugal, na melhoria dos ratings da nossa economia e, para surpresa de muitos, a eleição do nosso próprio Ministro das Finanças para Presidente do Eurogrupo. Afinal, era possível uma outra atitude e isso compensa. E isso traz resultados. Isso faz a diferença. E sabemos isso também porque o Norte, na sua diversidade, e muitas vezes quando dizemos a palavra Norte, ela é percebida de uma determinada maneira na área metropolitana, nas proximidades da fronteira com a Galiza, no interior. Há uma grande diversidade na região Norte, sem dúvida nenhuma, mas o Norte sabe bem que, sem esta atitude de exigência, a tendência para um certo esquecimento e para uma excessiva centralização está aí. E, portanto, a exigência, se o país compreendeu que ela era importante e vantajosa para os interesses nacionais, uma região como o Norte sabe que essa exigência é também muito importante. Felizmente, este, enfim, será sempre um combate eterno, mas há um progresso que é feito e que nós devemos reconhecer. Por exemplo, um dos instrumentos financeiros mais importantes que a União Europeia desenvolveu nos últimos anos é o chamado Plano Juncker, um plano de investimento na Europa, que foi, aliás, uma exigência dos socialistas para viabilizar a atual Comissão Europeia, que é liderada por um candidato que foi da família política do centro-direita. Em janeiro de 2016, tinha este governo acabado de chegar ao poder, a execução do Plano Juncker, deste Plano de Investimento, estava assim. Nós tínhamos nem mais nem menos do que já um terço das verbas do Plano Juncker aplicadas e o Plano Juncker visava um investimento da ordem dos 315 mil milhões de euros. E, nessa altura, em janeiro de 2016, tinha este governo chegado, nós tínhamos esta situação. Estavam já aplicados 7,5 mil milhões de euros da verba base do programa em 126 projetos. Era, portanto, um terço da alavanca financeira de base do Plano Juncker. Nessa altura, em janeiro de 2016, Portugal tinha, e este Plano tem duas componentes, uma de infraestruturas, outra de apoio às pequenas e médias empresas, na linha das infraestruturas, Portugal tinha zero projetos aprovados. E, na altura, já havia 15 países com projetos aprovados, como digo, com o valor da ordem dos 5,7 mil milhões de euros só nesta linha de infraestruturas. Portugal tinha zero. Na outra linha, de apoio às pequenas e médias empresas, tinham sido alocados 1,8 mil milhões de euros para beneficiar 17 países, e Portugal tinha apenas conseguido 3 projetos que somavam, na altura, 42 milhões de euros. Com a exigência que fizemos de uma outra atitude na Europa, também com mais competência da parte do governo na alocação destes recursos, a situação hoje é radicalmente diferente. Portugal é o terceiro país da União Europeia que tem mais acesso aos fundos do Plano Juncker, o terceiro em porcentagem do PIB. Em vez dos zero projetos de infraestruturas aprovados, temos agora 2,5 mil milhões de euros aprovados em 24 projetos. Temos 16 projetos de apoio às pequenas e médias empresas, com um valor da ordem de 1,3 mil milhões de euros. Portanto, passamos de zero para muitas dezenas de uma aplicação medíocre destas oportunidades que a Europa dá para uma aplicação efetiva, e o governo, e neste caso o ministro do Planeamento, Pedro Marques, está particularmente de parabéns por este resultado. Portanto, trata-se de ter uma atitude de exigência e trata-se de ter uma atitude de competência também no aproveitamento das oportunidades europeias. E antes de passar a palavra aos nossos oradores e dos trazer aqui ao palco, queria só chamar a atenção para o que está em jogo nestas eleições europeias. Estas eleições europeias, em primeiro lugar, é preciso perceber que elas decidem. Há muita gente em Portugal que ainda acha que as eleições europeias são de segunda ordem, quando comparadas com as legislativas ou mesmo as autárquicas. Acontece que as eleições europeias decidem. O Parlamento Europeu, hoje, é ele que elege, finalmente, o Presidente da Comissão Europeia. Não há Presidente da Comissão Europeia que não tenha que ser votado no Parlamento Europeu. A própria Comissão Europeia, o Colégio de Comissários, depende de uma votação no Parlamento Europeu. E, em qualquer altura, como qualquer Parlamento, o Parlamento pode votar uma moção de censura à Comissão. Portanto, nós estamos a falar de um sistema político de base parlamentar que hoje tem um poder que não tinha há uns anos atrás, para além das competências legislativas e da função política do Parlamento Europeu. Portanto, estas eleições decidem. E, em segundo lugar, o que se joga nestas eleições é a resposta a um ataque ao projeto europeu. Um ataque do populismo, do nacionalismo da extrema-direita, que visa verdadeiramente destruir o projeto europeu. Que vende a ilusão de que o regresso às fronteiras nacionais permitiria responder aos problemas como se não fosse verdade, que só integrados num espaço mais amplo é que conseguimos melhores condições para responder aos problemas e aos desafios. Ora, esta é a questão fundamental, é responder a este ataque. E nós que percebemos a vantagem, a importância do projeto europeu, não podemos ter hesitações em responder à chamada e estar presentes na defesa do projeto europeu. Mas não é apenas disto que se trata. É também de saber como é que se defende melhor o projeto europeu. E aí há duas alternativas. Há a alternativa conformista. Uma visão conformista que é aquela que o centro de direita nos oferece. que não quer mexer grande coisa, que não quer avançar na solidariedade, quer até recuar na coesão, que apresenta como seu candidato a presidente da Comissão nestas eleições europeias o senhor Weber, um alemão que defendeu sanções contra Portugal e contra Espanha. Essa é a visão conformista da resposta aos desafios que a Europa tem. E nós o que dizemos é que isso não é solução. A nossa alternativa é de uma alternativa progressista para a Europa. Que devolve à Europa a sua ambição de convergência e de solidariedade. E que, portanto, deseja mudar a Europa, naquilo que é preciso mudar na Europa, para que a Europa possa estar à altura dos desafios e das exigências dos cidadãos. É isso que está em jogo nestas eleições europeias.